Música É isso aí galera, depois dessa intro sensacional Estou aqui para apresentar para vocês a Copa Youtubers PES 2020 Para encerrar o PES 2020 com chave de ouro Tivemos que inventar uma Copa, já que o jogo não teve nada para fazer Até num vídeo de divulgação de Copa eu critico o jogo Estou felizão com o jogo, vocês puderam ver Bom, mas vamos falar sobre o que interessa, galera Sobre essa Copa sensacional que vai rolar agora no mês de agosto Já tem tudo pronto, a tabela, os participantes Vou deixar tudo para vocês na descrição E também vou explicar agora rapidamente como vai funcionar essa Copa Vai ser super legal, tá galera? Temos um total de 10 participantes Teríamos até mais, mas acabou não batendo a agenda com uma galera E aí decidimos ficar em 10 mesmo Serão 2 grupos com 5 pessoas cada um E vão se classificar 4 de cada grupo Classifica bastante até Mas é até bom para ter mais jogos E consequentemente mais vídeos E consequentemente mais diversão para vocês Depois teremos quartas de final Vão sobrar 8 participantes Quarta de final, semifinal e a grande final Além da decisão do terceiro lugar também Bom, vamos lá então galera Vou apresentar para vocês os participantes dessa Copa E mostrar também o meu grupo E também falar sobre os meus adversários E falar também sobre as datas Que não vai demorar muito Já começa amanhã o bagulho Não meu jogo, meu jogo não é quinta Mas já começa amanhã, beleza? Estão aí galera os dois grupos Da competição, tá galera? Como vocês podem ver 4 participantes estão em verde E um participante está em azul Quem está em azul vai ser eliminado No caso ninguém jogou ainda Então está todo mundo com 0 pontos Tá galera? O grupo A temos aí o Pedro Tim Que vai jogar com o Benfica Isso é uma coisa muito importante Vamos jogar com os times normais Tá galera? Vamos jogar com os times normais Só que com Option File Tá galera? Então os times atualizados Tudo certinho Nessa competição Tudo certinho na data que foi feito o Option File Por exemplo tem o caso do Marlon O No Tag Que tem o Everton Cebolinha Todo mundo sabe que esses dias foi para o Benfica Mas o Option File Ele está ainda no Grêmio Temos aí o Pedro Tim Que vai jogar com o seu time o Benfica Temos aí o canal dos boleiros O Oziel Vai jogar com o Fortaleza O No Tag Que é o Marlon Vai jogar com o Grêmio Inclusive temos uma boa disputa Em uma das copas antigas Peste em BR Ele ganhou de mim em uma E eu fiquei com o terceiro lugar Aí na seguinte eu ganhei dele Fui para a final Tomei aquele couro do Casca Vocês lembram disso? Aí tem também o Bernardo Do The Gamesplay Que também toda vez eu tenho bons jogos com ele Ele vai jogar com o Palmeiras E o Arthur Tutor Gamer Vai jogar com o River Plate Tá galera? River Plate aí Isso é o grupo A Aí grupo B Temos o Brunelli Que inclusive vai ser meu primeiro adversário Vai jogar com o Flamengo O meu Mingau Vai jogar também o Nandulek Com o Boca Aí mano Vai ser eu de Botinha Acho que o Botinha Tem condição de trazer uma alegria para o povo Eu acho que eu não vou ser campeão Tipo nem fudendo Tem uns caras que jogam muito E tem um cara que está jogando muito PES 2020 Inclusive o senhor Afonso Que a gente vai falar dele daqui a pouco E eu não joguei nada PES 2020 Joguei sei lá 200 partidas Para quem faz vídeo Isso é muito pouco E temos também o Rodrigão Tá o Rodrigão aí com o Inter E o Afonso O AF Que normalmente é meu freguês Normalmente é meu freguês Só que desse ano Eu tenho certeza que vou perder os dois jogos dele Porque ele está jogando muito PES 2020 E ele vai com o Corinthians Então Se você pegar no papel O meu time é mais fraco Né mano O meu time é mais fraco Ainda mais é o Pedro Tinho Com o Benfica O outro ali com o River Com o Flamengo Então mano Na teoria é para eu perder todos os jogos Vou tentar levar na raça E também porque mano Os caras estão escolhendo Tipo a maioria das pessoas aqui Escolher o seu time do coração Né galera Para jogar E meu time do coração Vai demorar um pouco Para voltar para o PES Né Não sei se vocês estão ligados Que eu torço para portuguesa E o meu time do coração Vai demorar um pouquinho Para voltar para o jogo Então eu falei Mano Vou escolher o Botinha Foi que eu fiz a Master League Com o Botinha Acho que encaixou mais Não ia escolher um time Sei lá São Paulo Nem sei se tinha em São Paulo Acho que ninguém escolheu São Paulo Ninguém escolheu São Paulo Enfim Mas eu não ia escolher São Paulo Não combina comigo Sei lá Outro Santos Não Negócio seguinte galera Já dei um mini spoiler para vocês Mas vamos mostrar aqui então Agora Os jogos que vão rolar Com as datas Tá galera Vai ser jogos de ida e volta Nos grupos Mas vai ser tudo no mesmo dia Como vocês podem ver ali ó O primeiro jogo da copa Vai ser o Pedro Tim Contra o Oziel Do canal de boleiros Tá Então vai rolar o seguinte Vai ter dois jogos Do Pedro Tim Contra o Oziel Do canal dos boleiros Um no canal do Pedro Tim Outro no canal do Oziel No mesmo dia Vai ter The Games Play Contra o Arthur Tutor Gamer Vai ter também Um vídeo no canal do Arthur Um vídeo no canal do Bernardo The Games Play Tá Para todos os canais Estarem postando vídeo aí Contra todos os adversários Do seu grupo Então vai ter bastante partida Para você assistir Então No total aí Todo mundo vai jogar Oito partidas Se são São cinco pessoas no grupo Todo mundo vai jogar Oito partidas No total Tá galera Então vocês podem ver A copa já começa Dia 12 do 8 Ou seja Amanhã As 11 da manhã Com o canal dos boleiros E Pedro Tim Temos também aí O The Games Play Contra o Arthur As 18 horas Por que Pula um dia Porque O grupo B Aqui está o grupo B Que já começa Com o Xamã Cachorrão Contra o Brunelli Às 11 da manhã Do dia 13 Conhecido Para os mais íntimos Como quinta-feira Tá No mesmo dia Tem o Afonso Enfrentando o Nandulek Aí na rodada 2 Eu folgo Como vocês podem ver Porque o Rodrigão Vai estrear Contra o Afonso E o Nandulek Pega o Brunelli Eu volto só na rodada 3 No dia 17 do 8 Contra o Nandulek E depois eu jogo As outras últimas duas Que eu jogo contra o Rodrigão E depois contra o Af Para fechar A parada Então é isso galera Vai passar aí Vai passar Os melhores do grupo Os 4 melhores Como vocês podem ver aí Então a maioria das pessoas Vai passar apenas 2 eliminados Na primeira fase Para depois ir para o mata-mata O mata-mata com o ida e volta Então a mesma coisa Cada um em um canal E O negócio é o seguinte galera A tabela do campeonato Está aí na descrição Você vai poder acompanhar Em tempo real A tabela E tudo o que vai acontecer Na copinha E também O canal de todos os participantes Então não deixa De se inscrever No canal de cada um Que vai participar da copa Beleza Vai ser super legal Dessa vez Estamos fazendo uma copa Muito bem Não que a outra vez Não foi organizada Mas tiveram alguns probleminhas Mas dessa vez Está super organizada Eu acho que vai rolar Bem legal Principalmente para vocês Tá galera Para a gente A gente vai se divertir Para caramba Só que mano Esse negócio de compromisso Os caras tem que ser ferozes Eu acho que vai dar super certo A galera está bem animada Beleza Mas para vocês Vocês vão se divertir Para caramba E é por isso Que a gente está fazendo Para vocês se divertirem Beleza Um forte abraço Para todo mundo E até a minha estreia Contra o Brunelli Vou tomar um E até a minha estreia